Oi pessoal, bem-vindos a mais um vlog, esse é o último vlog do ano, na verdade vocês vão assistir como o primeiro vídeo de 2023 e no vlog de hoje eu quero conversar com vocês sobre o meu planejamento para 2023 eu vou mostrar como é que eu tô me organizando, era pra eu ter feito isso antes, hoje é dia 31 de dezembro mas o ano foi uma correria, o final de ano foi uma correria, então eu vou fazer esse planejamento junto com vocês porque esse é um assunto que eu sei que interessa demais a vocês, então deixa eu mostrar pra vocês numa escala macro como é que eu faço meu planejamento e aí a gente vai esmiuçando esse processo o que eu faço antes de tudo? Eu pego meu planner de 2022, você pode pegar uma agenda, pode sentar no momento aí que você esteja tranquilo pra poder refletir sobre o seu ano de 2022 e eu pego aqui as metas que eu estabeleci e faço uma revisão eu vou ver o que foi que eu fiz, o que foi que eu deixei de fazer, se alguma coisa eu não fiz porque não se encaixava mais na minha realidade ou porque eu planejei mal e aquilo não caberia de jeito nenhum na minha vida no ano de 2022, né, que é o ano que acabou então o primeiro passo é fazer esse tipo de revisão, eu realmente te encorajo a fazer isso assim com calma se você puder ir pra um lugar tranquilo, tomando um cafezinho, assim com muita calma mesmo separa esses momentos, não importa se você ainda não fez no finalzinho do ano, né, no final do ano de 2022 se você não fez no primeiro dia do ano, no segundo, no terceiro, não importa o importante é que você faça esse planejamento anual com calma então senta aí pra fazer essa revisão e depois você vai projetar o seu ano de 2023 de acordo com aquilo que você atingiu ou não atingiu com o momento de vida que você está agora o que que você pretende fazer, né, o que que Deus colocou nas suas mãos nesse novo ano pra você fazer, quais são as suas demandas por exemplo, ano passado eu tinha acabado de casar, ano passado já começou a confusão aqui de datas, né eu casei no final de 2021 então eu tinha novos desafios que Deus tinha colocado nas minhas mãos que era a minha família, a minha casa então tinham várias demandas relacionadas a isso nesse ano de 2023, né, que vai começar eu tenho um novo desafio, que é o desafio da maternidade então eu tenho metas, eu tenho objetivos que tem a ver com esse universo da maternidade mas eu ainda sou uma dona de casa muito recente então eu quero consolidar e continuar aprimorando as coisas que eu aprendi e que eu comecei a desenvolver nessa área aí de dona de casa, de alguém que cuida da sua família eu fiz como? eu tô usando um planner esse ano que é um planner sazonal então tem aqui de três trimestres e tem aqui o do verão que é o primeiro que eu vou usar esse ano ele é lá da Ama Arte Papelaria eu escolhi um planner sazonal porque esse ano de 2022 eu fiz o meu planejamento com planner anual mas eu separei as minhas metas, né eu quebrei as minhas metas em objetivos menores trimestrais vocês vão ver como é que isso faz sentido e aí eu peguei o meu primeiro planner o dos primeiros três meses do ano e aí eu separei todas as minhas metas do ano então primeiro eu fiz esse planejamento olhando para algumas áreas da minha vida então eu coloquei aqui vida pessoal, vida profissional e outros que é aquelas metas que não se enquadram aí muito bem nessas outras duas categorias e aí eu vou pensar a longo prazo eu vou pensar em um ano então deixa eu compartilhar aqui algumas das minhas metas com você então por exemplo, vida pessoal eu coloquei me preparar para a chegada do bebê aí eu coloquei estudar sobre parto sobre sono, sobre amamentação espiritualidade, maternidade nessa visão aí da espiritualidade coloquei aqui para eu pesquisar coisas de enxoval então são coisas que eu preciso me preparar nesse próximo ano então essa é uma das minhas metas na vida profissional eu coloquei aqui me organizar melhor na questão de produção de conteúdo tanto dos meus clientes como na minha produção de conteúdo mesmo então deixar as coisas antecipadamente já gravadas os posts já feitos eu quero muito fazer isso tanto para mim, como eu disse como para os meus clientes e aqui no outros eu coloquei, por exemplo a minha meta de livros esse ano de 2022 eu li 50 livros mas eu coloquei minha meta para 2023 30 livros por quê? porque eu vou ter bebê, né? então eu diminuí aí a minha meta quero continuar lendo o máximo que eu puder mas eu diminuí a meta porque eu tenho que olhar para a minha realidade no momento então primeira coisa que você fez foi fazer uma revisão do seu ano olhar o que deu certo o que não deu certo o que você precisa fazer segunda coisa fazer aí metas minha sugestão, né gente? claro fazer metas dividido por áreas por áreas da sua vida para você talvez faça sentido fazer uma meta acadêmica né? se você estuda então veja aí o que faz sentido de novo faz com muita calma que vai dar certo e aí a gente vai afunilando esse planejamento a gente sai de um planejamento anual faz metas e aí agora a gente vai para o planejamento do primeiro trimestre que a gente quer ver como é que a gente vai atingir essas metas anuais no ano todo para a gente não chegar lá em novembro, dezembro tentando correr atrás de todas as metas a utilidade de fazer metas é exatamente para você ditar, né? direcionar como é que vai ser o seu ano metas nada mais são do que coisas que você vai fazendo dia a dia então eu preciso colocar aqui nas minhas metas o tipo de pessoa que eu quero ser durante o ano então se eu quero fazer três vezes por semana atividade física isso diz muito de quem eu quero ser durante o ano então a gente fez esse planejamento macro e agora a gente vai continuar fazendo um planejamento mais afunilado mas agora eu vou fazer um bolinho vou fazer não tá no forno eu tô com muito desejo de comer morango gente, de verdade e hoje a minha vizinha me deu morango ela descobriu que eu tô grávida e aí ela mandou morango pra mim maravilhosa e aí vou comer esse bolo e a gente vai pra um parque aqui de Caxias pra eu continuar esse meu planejamento com vocês e aí e aí e aí e aí e aí bom dia gente deixa eu contar aqui pra vocês o que foi que aconteceu ontem eu fiquei de mostrar o planejamento que a gente ia fazer lá no parque né porque eu disse pra vocês que é importante que você faça esse planejamento com calma se possível num lugar quieto então eu pensei nossa a gente vai aqui pro parque vai ser ótimo só que a gente passou num supermercado antes e aí quando eu cheguei lá nossa deu assim uns 20 minutinhos eu comecei a passar mal eu já tava passando mal desde sexta-feira ontem foi sábado né aí eu já tava mal assim enjoada com enjoo que eu não tinha tido até agora e aí ontem lá eu fiquei mal assim tanto de enjoo como mal estar assim mesmo generalizado aí acabou que eu fiz só um pedaço assim do planejamento e eu disse não vamos pra casa porque eu não tô aguentando de verdade aí a gente voltou pra casa porque eu fiquei mal e pronto a partir daí a gente ficou em casa mesmo porque como eu não tava me sentindo bem a gente virou o ano aqui eu fui dormir 10h30 da noite muito cedo depois que a gente fez uma janta aqui rapidinha e foi isso e aí eu vou compartilhar continuar compartilhando com vocês agora no domingo é esse momento aí de planejamento e aí gente sentei aqui pra continuar o papo sobre planejamento né eu já tinha feito as minhas metas anuais eu escrevi essas metas elas estão aqui e eu vou passar rapidinho porque tem coisas que eu não posso compartilhar com vocês mas eu fiz aquela divisão vida pessoal profissional e outros pra englobar e você pode fazer outras divisões aí de acordo com a sua vida sua rotina né o momento em que você está e aí o que foi que eu continuei fazendo ontem né só que quando eu voltei porque eu não consegui fazer lá no parque o que foi que eu fiz eu peguei essas metas anuais e parti do ano pro trimestre por isso que eu gostei desse lance de planejamento trimestral né sazonal que eu comecei no ano passado e aqui que entra o meu planner que tem um caderninho pra cada trimestre mas você pode fazer isso no seu planner normal você pode fazer isso num caderno você pode fazer isso onde você quiser então uma vez que você pensou certinho e fez as suas metas você pode pensar certo mas como é que eu posso fazer isso começar a fazer isso nesse trimestre então não fica uma coisa abstrata não fica uma coisa distante então por exemplo eu coloquei como meta avançar no inglês mas avançar no inglês é uma coisa muito né ai meu Deus muito abstrata como é que eu vou fazer isso como é que eu posso fazer isso agora a partir de janeiro então pegando essa meta anual eu vou fazer um plano de ação agora pro primeiro trimestre e é interessante porque no segundo trimestre eu vou ajustando né eu vou vendo o que foi que eu alcancei o que foi que eu não alcancei e faço esse ajuste então três meses é um tempo bom pra eu montar um plano de ação pra começar a cumprir essa minha meta de avançar no inglês então o que é que eu vou fazer já agora em janeiro dentro dessa meta eu vou colocar listar alguns podcasts que são em inglês que eu gosto pra eu voltar a ouvir né tem o podcast do Jordan Rayner por exemplo que eu amo eu quero voltar a ouvir eu quero escolher um livro pra eu ler em inglês mas um livro de ficção não de não ficção de teologia e tal porque meu marido que é professor de inglês me disse que os livros de não ficção principalmente quando são assuntos que te interessam né porque você vai ler o que te interessa obviamente você já tem certa intimidade com aquele assunto e esse livro acaba sendo mais fácil mas eu quero me desafiar um pouquinho mais porque o meu foco é avançar né sair da minha zona de conforto no inglês então eu quero escolher um livro de ficção porque meu marido disse que dependendo do livro pode ser mais complicado né tem um vocabulário às vezes mais extenso então vou escolher um livro de ficção e vou voltar com as aulas que eu faço com o meu marido né vou voltar a fazer essas aulas mais regularmente porque aí eu treino várias competências dentro do inglês então esse é o meu plano de ação para o primeiro trimestre você não precisa atingir a sua meta né colocar uma meta e atingir a sua meta no primeiro dia como é que eu vou fazendo isso aos pouquinhos né então pensar no trimestre é bom porque como eu já falei com vocês três meses é um tempo bom né para você ter um controle não é um tempo tão longo quanto o ano mas também não é um mês né que um mês eu não vou conseguir avançar no inglês em um mês né no máximo eu vou conseguir fazer aqui alguma dessas coisas que eu disse para vocês então é assim que eu faço nesse planner aqui como foi que eu me organizei ele tem um espaço para você fazer ele tem um espaço em branco gente é qualquer espaço em branco que dá certo aí para você e aí nesse espaço em branco aqui do planner eu já escrevi mas eu escrevi em outro espaço aqui que ele tem porque de novo tem muita meta muito pessoal quem sabe de novo eu posso ir compartilhando algumas delas com vocês mas tem outras que são bem pessoais então eu escrevi aqui metas de verão né que é o primeiro trimestre e aí eu coloquei como é eu olhei para as minhas metas anuais e coloquei como é que eu poderia ir realizando ou dando um start nessas metas é começar né começar cada uma delas e foi isso que eu fiz então gente é sempre partindo do maior para o menor como é que essa meta anual se transforma numa coisa diária que eu posso fazer então com esses planos trimestrais a cada mês eu vou ver um pouquinho ali do que que eu posso fazer né então é assim que funciona aí você faz um planejamento do mês planeja a semana planeja o seu dia tudo tendo em vista o seu planejamento de vida né quem você quer ser o que você quer fazer o que você quer realizar porque assim você tem um controle das suas metas você não esquece das suas metas só vai pegar as metas de novo no final do ano seguinte aí você vai ver nossa eu até tinha esquecido que eu tinha colocado isso aqui como meta né então dessa forma você tem um controle do planejamento que você fez gente como eu estou aqui meio mal né ainda estou meio mal hoje eu não fui para a igreja hoje é domingo porque eu acordei meio mal aí eu teve um momento que eu disse assim vou reagir vou me arrumar para ver se eu fico melhor mais tarde a gente tem um almoço com a família do Pedro e aí tudo isso para dizer que eu não consegui né mostrar certinho e escrevendo com vocês mas eu queria dar esse geralzão de como é que eu me planejo porque muita gente me pediu para falar desse tipo de planejamento trimestral o planejamento é algo que está muito presente na minha vida desde o planejamento de leituras como eu sempre falo com vocês até o planejamento de tudo de atividade física de vida espiritual uma das coisas que eu quero muito fazer esse ano que eu não fiz foi fazer um calendário de oração aqui de casa né para a gente todo de orar por um motivo então um calendário semanal de oração que é uma coisa super simples mas que a gente simplesmente não se planejou para fazer então o planejamento é um aliado pode ser um aliado né para você planejar todas as áreas da sua vida mesmo até sua vida espiritual a gente gosta muito de espontaneidade quer que tudo aconteça naturalmente mas gente não é assim nada na vida dessa forma né então se planeje coloque no papel tudo aquilo que você quer fazer tudo aquilo que você quer fazer medite ore né porque não adianta você querer ser uma pessoa longe de Deus né então ah eu vou escolher aqui essa pessoa porque eu tenho um modelo x, y e z mas olhe para a palavra olhe para o que Deus requer de você né para você arregaçar as mangas e servir a Deus servir ao seu próximo nesse ano de 2023 como é que você pode fazer isso da melhor forma? planejando né então se planeje para ver como é que você pode glorificar a Deus usar os seus dons talentos e recursos da melhor maneira como eu disse para a glória de Deus é isso gente esse vlog ficou meu capenga não teve muitas coisas para mostrar mas eu espero que essa conversa sobre planejamento tenha te ajudado de alguma forma até o próximo vídeo Deus abençoe você e feliz ano novo dia de 1º de janeiro feliz ano novo que você tenha um ano abençoado que nesse ano você busque a Deus acima de todas as coisas e que você como eu disse arregasse as suas mangas para trabalhar para o Senhor e para o seu próximo eu espero vocês nesse ano de 2023 muito obrigada pela companhia no ano passado Deus abençoe você até o próximo vídeo e aí tchau